Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi em campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracasou Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Vejo vitórias hoje e eu Olho pra trás E a minha frente eu sei Existei muito mais Existei muito mais Eu sei que minha jornada Que minha jornada Só começou E o meu coração Tão longo dessa estrada Tão longo dessa estrada Tão longo dessa estrada Sozinho não estou E ao olhar pra trás Tudo que passou E eu agradecer que comigo estava Pelo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou, quem eu sou Foi sua mão